A polícia do Amapá está investigando a suspeita de que a embarcação que naufragou no rio Jari carregava mais carga do que permitido. 22 mortes estão confirmadas até agora. 13 pessoas são consideradas desaparecidas e 49 foram resgatadas. Os mergulhadores só conseguem trabalhar 4 horas por dia no fundo do rio quando a maré baixa e a correnteza diminui, mas as buscas na superfície são constantes. Como o navio fazia paradas para embarque e desembarque durante a viagem, não dá para saber o número exato de passageiros. De acordo com o Ministério Público do Estado, não havia uma lista oficial de passageiros e cargas. A empresa de navegação Erlon Rocha Transportes, dona do navio, é de Santarém, no Pará. A empresa informou em nota que a embarcação estava alugada. O Ministério Público disse que, mesmo assim, vai investigar a empresa no inquérito. Segundo informações ditas, teria sublocado a embarcação.